Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês por aí? Por aqui naquela serenidade californiana E eu tô aqui pra cumprir minha promessa que é que eu tinha prometido De mandar pra vocês a camiseta do Midnight Track Quando chegasse aos 500 inscritos Quem não sabe quem é a Midnight Track? É uma banda de punk aqui de San Diego De dois amigão meu aqui, tá ligado? Então a galera me passou a camiseta pra mandar pra um de vocês Como você vai fazer pra ganhar? Assiste meu vídeo inteiro, quando terminar de assistir o vídeo Me diz o que você achou do vídeo E coloca hashtag Luíde na Califa Porque aí eu sei que você quer ganhar a camiseta Pode ter gente aí que não tá nem aí pra camiseta Então eu sei que você quer ganhar Hashtag Luíde na Califa E é isso rapaziada, vou mandar a camiseta pra um de vocês Não sou eu quem vai escolher Fazer com o mesmo esquema do boné lá Vai ser ou a Michelle que vai escolher Ou vai ser minha filha colocar o dedinho no nome de alguém ali E a camiseta será tua Certo? E é isso aí rapaziada, vamos curtir o Rise Up TV Que essa é a parada E aí galera, tudo na tranquilidade e tranquileza Da tranquilidade tranquila? Bom, eu vou levar o Pepperzinho aqui pra dar um rolê Aquela caminhada E pô, acho que eu decidi mostrar pra vocês um pouco Da área que eu moro aqui, né Eu moro em Poiloma E pô, é uma área bem residencial Apesar de eu estar bem na esquina com uma igreja Mas é uma área bem legal galera Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí Espero que vocês curtam E bora, bora Bora, 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 bora Pois então, tá chegando o Natal Como todos nós sabemos E dividimos do mesmo interesse, né De ganhar presentes Tamo indo comprar a nossa árvore de Natal Então, vocês vão ver como se compra uma árvore de Natal Nos Estados Unidos da América Certo? Todo ano a gente compra uma árvore de Natal De verdade, verdadeira Eu, por mim, comprava as de brinquedinho, né As de mentira Porque faz mais sentido, né Mas a minha mulher, ela gosta das árvores verdadeiras Então, bora comprar a árvore de Natal, certo? Tamo chegando aqui Pra pegar a nossa árvore de Natal Você está ansioso para pegar a árvore de Natal? Ah, árvore de Natal, sim Vamos ver qual que a gente vai pegar Agora me fala, rapaziada Se não parece aquela parada do filme Esqueceram de mim Tá ligado a parte do Natal? Ó, é o que eu tô me sentindo aqui no Esqueceram de mim Que irado Tem uma vencedora por aqui Tem uma vencedora Tem uma vencedora Tem uma vencedora É o Flanel? Como você está? É o Flanel Friday É verdade? Por que? Eu não sei, nós somos a família Flanel Vocês se perguntam quem seria minha sogra Sogra me ama, rapaziada Eita, fria a camarota Estamos entrando numa loja aqui Que chama-se Home Depot É uma loja de materiais de construção E afins São várias paradinhas diferentes Pra galera que quer comprar coisa pra sua casa Porta Várias paradas Coisa de limpeza Todo tipo de coisa Oi, pai Esse é o sogro, rapaziada Vou explicar pra vocês porque a gente tá nessa loja de construção Porque as árvores de Natal pertencem a essa loja de construção Então você escolhe as árvores, faz o corte lá E aí Nós pagamos aqui Pagou? Pagou Pagou Para mim Novamente Pra quem assistiu o vídeo que eu falei desse pico aqui Este é o melhor hambúrguer que tem nos Estados Unidos, na minha opinião Esse pá no planeta do mundo Planetário do mundo Mundial do planeta universal Certo? E é isso aí, rapaziada Muito obrigado pra vocês curtirem o Rise Up TV novamente Muito obrigado pela vista de todos vocês Não se esqueçam de se inscrever Vou colocar o link aqui O link do Midnight Track tá aqui embaixo, rapaziada Não esqueçam de colocar Hashtag Luigi na Califa Pra mim saber quem é que vai estar no sorteio da camiseta E rapaziada Não se esqueçam de curtir não só o destino Mas também a jornada Que ela é muito importante E See you next time See you next time